O que é uma catota? Isso não é da sua conta, Janine. Careca esquisito, você me dá uma catota sua. É gostoso? Afos, Janine. Vai encher o saco de outro idiota? Nossa, como o careca esquisito é muito egoísta. Ué, Janine, que cara é essa? O careca esquisito não quer me dividir as catotas dele comigo. Ele é muito egoísta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.